Tirando suas dúvidas, oferecimento Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Olha só a pergunta, depois que o bebê mamou, fico preocupada em colocá-lo no berço, principalmente se ele não arrotou. Acho que é uma preocupação de todas as mães, né? Como devo proceder? Bom dia, doutora Raquel. Bom dia, Maita. Muito obrigada pelo convite. Bom, a gente sempre orienta, em primeiro lugar, que a mamada seja um ambiente tranquilo, que a mãe esteja calma, a criança também, no máximo possível, que a mãe mantenha esse bebê tranquilo, porque o que faz mesmo arrotar é, às vezes, aquela mamada agitada, que o bebê faz aerofagia, que significa engolir ar durante a mamada, tá? Então, dessa forma, com uma mamada mais tranquila, a tendência é... Às vezes, a criança nem arrota, o arroto não é uma coisa obrigatória. A gente pede pra colocar na posição, porque assim a gente fica mais tranquilo com relação ao refluxo, que sempre vem acompanhado daquele arroto, aquela agolfadinha, né? Que as mães falam. Então, mas não precisa muito tempo também, não. Vai colocar um pouquinho na posição, arrotou bem, não arrotou, sempre colocar o bebê em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, tá? A posição de decúbito dorsal, que é de barriguinha para cima, ela previne a síndrome de morte súbita no berço, né? Que, infelizmente, é um dos fatores precipitantes da morte súbita no berço, realmente a posição de barriguinha para baixo. Então, sempre colocarem de barriguinha para cima. Fora que, de barriguinha para cima, o bebê, se vocês forem notar quando forem trocar as fraldas, né? Ele sempre tem o reflexo, se for regurgitar, de virar a cabeça na posição lateral. Ou então, ele vai ter o reflexo de tosse também, tá? Então, não precisa ficar com medo de colocar o bebê para cima no berço, tá bom? Espero que eu tenha respondido a dúvida. Muito obrigada pelo convite e até a próxima questão. Obrigada, doutora Raquel.